Eles não estão bem posicionados e alguns nem estão trajando roupas ideais para jogar futebol, mas se divertem como ninguém. Esses jogadores são todos alunos da APAI de Capivari de Baixo. A maioria deles tem deficiências que vão do leve ao moderado. Esses aqui, por exemplo, tem síndrome de Down, mas quem disse que não podem jogar futebol? E eles adoram! Eu gosto dele, o Fábio, meu amigo. Já faz três anos que eles vêm até o campo do Zucco, em Capivari de Baixo, para as aulas de futebol. Antes disso, tinham que se contentar com o campo apertado nas dependências da APAI. E a professora Itamara, que os acompanha há mais de dois anos, é testemunha do quanto eles esperam por esse momento. Esse dia é um dia super esperado por eles, né? Eles ficam esperando a semana toda. E é uma forma de introduzir eles na sociedade, né? Sendo que muitos deles só fazem o trajeto escola, casa, APAI, né? A maior vantagem é a possibilidade de inseri-los cada vez mais na sociedade. E o esporte é uma das formas de se conseguir isso. E olha que tem gente que leva o esporte bem a sério por aqui. Valdomiro é um deles. Joga bem? Meio mali. Fazendo caprichame. Além da diversão, praticar esportes traz grandes benefícios à saúde. Muitos dos nossos alunos, eles são obesos. Tanto aqui na APAI eles têm as aulas de educação física. Isso ajuda no controle da obesidade, né? Em campo, alunos de 12 a 45 anos, que não se importam com a diferença de idade ou limitações uns dos outros. E conseguem juntos fazer uma bela partida de futebol. Um grande exemplo para todos nós que nos consideramos normais.